Música Sabá, você teve o Sabá Show, não teve, na TV? Tinha um programa de que era, começou a entrevista, me chamaram pra ser repórter, pra fazer um teste. Qual a TV? Era na CNT de televisão, canal 9, aberto. Era regional, aí comecei a fazer esse programa, virei repórter. Eu, Julinho Pignatari, aquela Márcia, não sei, Márcia Gabrieli, aquela outra que era artista. Um monte delas. E conta pra galera como é que... Monique Armas foi repórter também. Tinha muita gente que foi repórter comigo ali. E depois virou repórter da RedeTV. E como é que era o programa? Era um programa de entrevista na night. Eu entrava de pé neta nas festas, porque ninguém era convidado, a gente fazia a matéria pauta na hora. Não tinha produtor, não tinha porra nenhuma. Você chegava numa boate e falava, posso entrar? Eu, como era o Sabá, eu conhecia todo mundo, eu tinha portas abertas em todo lugar. Tanto que na minha primeira matéria, eu fui cobrir uma matéria da Telemar. No navio da Telemar, um navio, uma festa no navio, que um surfista era presidente da Telemar, o Marcinho, que era amigo do Marinho Veiga de Almeida. O Marcinho Veiga de Almeida. Márcio Rosa. Márcio Rosa e o Elinho. Tinha o Elinho, o Márcio Rosa e o Marinho Veiga de Almeida, eram os três que tinham o Troif e o Druvis. Era Telerge. Isso, aí depois virou a Telemar. Eu fui fazer uma matéria, olha a cagada que eu dei na minha primeira matéria. Eu sem produção, sem nada, ninguém entrava, nem Globo entrou, ninguém entrou. Só quando eu vi o Marcinho lá todo escoltado, eu me identifiquei, Marcinho, sou eu, o Sabá. Aí ele falou, pode entrar, só eu entrei na matéria. Só que os caras me sacanearam da produção, tiraram o áudio e o microfone. É? Então a matéria foi toda por água abaixo. Eu fui sacaneado pela produção. Você sabia que o Márcio Rosa, que é o nosso grande amigo? Sei, nosso irmão. O Marcinho, ele foi o primeiro... Que era lá do Alpoador. É, ele era dessa época e a gente falou dele. Tinha a segunda dele. É, Márcio Rosa, né? Ele trouxe o primeiro clube de surf. Ele tá vivo, claro, né? Claro, claro. Primeiro clube de... Aí, Marcinho, abraço aí pro Arinho Veiga de Almeida. Pro Marcinho e pro Elinho aí. Essa turma aí é a casca grossa. Outro dia eu fui no casamento do Marinho. Eles tinham quatro moto Triumph. Só eles tinham Triumph. Ninguém tinha ninguém chegado com a Triumph no Arpoador. Eles tiravam onda rico pra caralho e ninguém sabia. Eu sei, tudo gente boa. Tudo bilionário, cheio do dinheiro. Vou abrir o jogo aí, mas vou entregar vocês todos aí. Aqui, mas o... Jorge Paulo Lema, dono da Brahma. O outro era dono não sei de quê. Agora era dono da Coca-Cola, o Russell da Fon. Cara, o cara era dono da Coca-Cola. Eu não sabia, meu irmão. E também da Clark Fon e Bennett. É, depois da Clark Fon e da Roger. Roger Fon e Bennett. E você também gravou algumas novelas, não foi? A Belíssima em 2005 e o Paraíso... Não, não. Aí eu era ponta do ponta do ponta do ponta. Não gravei nada. Você tá mal informado no Google. Você aí, produção... Tá errado, não. Tá no Google. Ah, é? Tá, mas eu não era, não tinha nada a ver. Só que eu era ponta do ponta do ponta. Eu era aquele cara que falava lá atrás da ponta. Agora eu fui dublê da Rede Globo. Eu fui para um dos primeiros. Fui o primeiro dublê da Rede Globo, junto com o Valnei e o Jorge só. O Valnei lá do Quebra-Mar, né? É, junto com a Armação Ilimitada. Que era do Guelarraiz e do Calmão. E eu fui dublê, o primeiro dublê da Rede Globo. Junto com o Valnei, que era lá do Quebra-Mar, que era o localzão do Quebra-Mar e pulava da ponte. Que a gente até jogou uma moto da ilha. Tem a cena da ilha, ele vai buscar essa moto. Entendeu? Ele vai buscar essa matéria do Armação Ilimitada. Que saiu agora, há pouco tempo atrás, não sei aonde. Que a gente joga uma moto da ilha das Tijugas. Leva a moto na minha lancha. Pra ilha, uma moto na lancha. Sobe a moto na ilha. E joga um boneco na moto de lá de cima. Doideira. Aí depois eu ia fazer uma gravação de helicóptero com o Malaguti e o Maia, dos helicópteros, que eram polícias, pilotava o helicóptero da polícia. Aí a matéria era eu pular, botar o André de Biasi no helicóptero. Só que não era o André, era o Valnei. Quem fazia tudo era a gente. Eu, o Valnei e o Jorge Soar. Hoje o Jorge Soar é um puta dublê internacional brasileiro. O Valnei é um puta mergulhador, um cara maravilhoso. Pegarra bem lá no quebra-mar, gente boa. Ah, caralho, localzão.